A cada parto, a cada luto, a cada perda, a cada lucro O sol que dura só um dia, a cada dia é o sol diário, todo o que for hereditário Em cada mira, em cada muro, em cada fresta, em cada furo O sol que nasce a cada dia, a cada aniversário, todo o que for hereditário Todo o que for hereditário Todo o que for hereditário A cada parto, a cada luto, a cada perda, a cada lucro O sol que dura só um dia, a cada dia é o sol diário, todo o que for hereditário Em cada mira, em cada muro, em cada fresta, em cada furo O sol que nasce a cada dia, a cada aniversário, todo o que for hereditário 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 O sol que dura só um dia, a cada dia é o sol diário, todo o que for hereditário O sol que nasce a cada dia, a cada aniversário, todo o que for hereditário Todo o que for hereditário Todo o que for hereditário